Gente, olha só, uma coisa muito bacana que estão fazendo aqui na nossa cidade é plantar abacate, né? Nas ruas, na frente de casa e o resultado é esse aqui, ó muito abacate, aqui nós temos um pé de abacate abacateiro de um quilo e tá uma coisa muito linda de abacate, olha só temos muitos abacateiros como esse aqui na nossa cidade é uma ideia muito bacana andando aqui pela nossa cidade você vai encontrar em quase todas as ruas abacateiros como esse estamos em plena safra e é possível encontrar aqui abacates de diversos tipos e tamanhos o abacate além de ser muito saboroso tem muitos benefícios hoje uma caixa de abacate aqui está custando em média 70 reais esta é também uma oportunidade de você fazer uma renda extra você pode não somente plantar abacates mas também outras árvores frutíferas como por exemplo, manga coiaba graviola jambo que ótima iniciativa de não somente uma árvore que faça sombra mas que também produza frutos sem falar que a nossa cidade fica muito mais bonita então é isso aí gente faça você também o mesmo plante uma árvore aí que produza frutos em frente a sua casa e tem aí o benefício da sombra e também dos frutos um abraço e até o próximo vídeo